Música Você conseguiu! Pegou todos os objetos que precisávamos Vamos organizar! Música Incrível! Isso anima todo mundo! Mas ainda precisamos de mais decoração Para as comemorações A Pequita Godway perdeu a bolsa Consegue achar a bolsa rosa? Música Ali! Parece a bolsa da prefeita Toque na bandeira para finalizar sua missão Bela descoberta, filhote! Vamos devolver para a prefeita! A prefeita Godway está aliviada que você achou a bolsa dela Patrulha Canina! Obrigado por virem, filhotes! A buzina do trem assustou as vacas do fazendeiro Al Elas correram para a cidade e estão vagando por lá Precisamos ajudar o fazendeiro Al a colocá-las de volta no trem antes que ele pare Sky! Preciso que você localize as vacas do céu É isso aí! A Patrulha Canina está com tudo! Música Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas do fazendeiro Al Vaca à vista! Você conseguiu! Música Você achou uma! Ali está uma vaca! Música Você achou uma! Música Você conseguiu! Música Música Paga à vista! Bom trabalho, Sky! O fazendeiro Al vai ficar muito aliviado! Música 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 Vocês são bons filhotes! Música Música Hora dos petiscos! Música Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos para ganhar um prêmio! Música Esses são perfeitos! Pegue eles quando encontrar! Música 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 Sky Música Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas para ganhar aceleração! Música Música Bom trabalho, filhote! Música Olha, já está na metade! Continue pegando! Música A gente perdeu a gata dela, a Kali! Consegue achar a Kali? Música Música